O poderoso Homem-Pássaro... Vai me dizer onde escondeu a bomba, Vulturo? Droga, eu vou tentar de novo. Que droga, estou preso no meu pacote. Agora me diga onde escondeu a bomba. Ela está dentro da cabeça do... Bem perto do... É, não entendi a última parte. Ela está dentro da cabeça do... Bem perto do... De novo. Não entendi a cabeça do...